Música Quem deseja participar da Mostra Fotográfica 9 de Julho já pode se inscrever até o dia 10 de junho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em horário comercial na sala da Superintendência de Turismo do Centro de Atendimento ao Cidadão João Firmino Neto, localizado na Avenida dos Imigrantes Buritis. O edital com mais informações está disponível na página do município de Boa Vista. Professor Gomes para o Giro de Notícias.